E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês, roupando a galera Fazer aqui um videozinho Pegando aqui os itens para me fazer armaduras Nível 30, tá? Vocês podem ver ali do lado que tem uma parte verde Que é o peitoral aqui, ó Esse vestido azul aqui que vocês estão vendo Aqui, ó, topzão Eu gostei demais, véi, gostei demais desse Dessa roupa, sejam Quando vocês veem ela completa Completa, completa, olha só Completa, né? Quando vocês veem ela completa É muito top essa roupa aqui, véi Então vamos lá, vamos pegar o item dela Pelo menos mais um, né? Partiu É aqui, ó É nesse mostro aqui, nesse Esse mamute aqui, não sei É um mamute aí com Mamute não, né? Um elefante com um chifre Com uma tromba ali Que tem uma boca ali na tromba E pra me fazer arma que eu quero É nesse bichão aqui, véi É tipo um Tipo um leopardo aí Todo encorpado com um chifre gigante E com uma cauda que tem um bagulho Vamos nesse aqui Porque isso aqui tem Nesse aqui também tem uns itens, mas Deixa eu ver aqui Ah, isso tem tudo isso que eu quero Isso aqui só tem menos Eu vou nesse aqui mesmo? Mesmo? Depois eu Deixa eu tirar aqui que eu tô ouvindo O áudio dos chineses Vamos lá, confirmar aqui Tô nível 28, tá galera? Ele não mostra o nível, tá? Só se você abrir o seu perfil Então, eu gostei disso É da hora Que aí você não fica se preocupando Ah, eu tô sei lá o que nível Eu tô sei lá o que é aquele nível Tá, tá ali, véi Tá liberado? Pô, vai lá e faz Não tá, véi Ó, vai upar Deixa eu ver aqui Beleza Eu não sei o que que eu dali Mas Bora Vamos ver se eu consigo ir Aqui pra fazer pelo menos A A parte de baixo Da A calça, né O cara também tá fazendo, ó Só que é da mulher mais bonita, véi Eu acho Eu acho da personagem feminina Mais bonita, galera A armadura dela é mais da hora, véi Tem uma que ela tem Um capacete que tem um chifre Também, véi É bom da hora, véi Só que aí é outro boss Esse aqui é pra pegar Cada boss ele faz uma armadura Ou uma arma diferente Ah, ele tá aqui no cantinho, véi Olha como ele é, véi A gente tem que arrancar Pra Pra mim fazer, né Eu tenho que arrancar esse Deixa eu abaixar um pouco o volume pra vocês Eu tenho que abaixar Eu tenho que arrancar o Ai, merda Esse aqui que eu tô mirando aqui, ó A tromba dele aí, ó Essa tromba doidona dele aí Congelou, véi Deixa eu paralisar o tempo também Ele virou, mano Ah, ele dá esses... Não, eu quero mirar na tromba, mano Aqui, a tromba aqui Nossa senhora Olha o dano dele Caralho, véi Caralho, véi Meu boleto travou ali Chantilax Nossa Tá muito baixo, véi Não consigo acertar Arranquei Boa, nice É aquilo que eu preciso, galera O cara ali morreu, véi Deixa eu curar ele, galera Vai, 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 vai Curei Ele já, já nasceu Ele já voltou Levando porrada, véi O bichão aqui é brabo, galera O bichão aqui é brabo, véi Esses gritos aí Ele sempre dá Porque o personagem Ele dá por vidro, né Pra não ficar solto, né Porque Ele é veneno, né, galera Nossa senhora A tela ficou horrível agora Ah, ele morreu, véi Por isso Ainda tem uma missão secundária Que eu tenho que matar Oito dele aí Aí todo mundo tá Capturando aí Os bagulhos, ó Tudo ao mesmo tempo Sumiu Vou usar a habilidade Que se fica invisível Ó O cara ganhou O azul O troféu azul O troféu azul Eu acho que é o melhor Que tem, véi Por enquanto, né Que eu Até agora eu não vi Ninguém chegando a 300 pontos Aí, ó Vamos ver se Olha, tem um bagulho aqui Pra me pegar, ó Ah, é a missão A missão ali Depois eu faço Vamos lá Deixa eu pegar meu cavalo, ó Cavalo boladão Galera, esse bagulho ali Que o cara ficar Com um bagulho vermelho nele É porque ele tá Meio que impurificado Sabe? Porque aqui no jogo, ó Tá vendo ali, ó Mostra aqui pra vocês A mina ali, ó Tá com o bagulho vermelho Aquele ali também Você tem que meio que Fazer uma reza lá Com o item lá Que você tira isso Isso aí Não é bom não, véi Isso aí Não é bom não Ah, eu posso fazer, galera Vou fazer a parte de baixo Cadê? Acho que é essa aqui mesmo, véi Vai Essa aqui Beleza Ó, eu posso fazer outra, véi Fazer o Bracelete Bracelete da discórdia Ó, eu posso fazer até o punhal, véi Nice, véi Ó Quase completei, véi Agora só falta um elmo O elmo Eu vou precisar de três chifres E mais dois Dois Curaçaça ali Sei lá Que é que é que eu Vou botar aqui pra equipar Vamos equipar 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 Aí, ó Tá da hora O elmo que eu tô usando é esse aqui Que é do antigo ainda Só que eu não boto pra visualizar Eu acho da hora o cabelo dela Então eu prefiro o cabelo dela Tá quase completo, galera E depois eu vou fazer essa arma aqui, ó Galera Cadê Essa aqui, ó Essa aqui me deixa com mais dano Porém, essa aqui me deixa com um pouco mais dano E mais crítico Dá chance de crítico 20% de crítico Mas essa aqui me deixa com mais dano E como eu tenho pouco dano no ataque básico Eu prefiro mais dano É quase completo ali, ó Aquela ali também, ó Combinou com ela, véi E ela é... A arma dela é porradeiro, véi Da hora Tá aí a personagem, galera Olha aí, ó Porque se eu fazer zoom Fica muito perto Ó, ó Você viu a neve passando? Olha a neve passando aí na tela, véi Nossa, o jogo é muito bonito, galera Então é isso aí Vou ficar com o vídeo por aqui Depois eu vou matar o outro boy, ó De novo, né Pra pegar o elmo Pra me completar Porque isso aqui é uma missão, tá Missão principal Ele que manda você Fazer um... Uma roupa melhor pra você Você pode escolher, véi Eu tenho mais opções lá Tem três, eu acho que é Quatro opções que você pode escolher Eu preferi essa aqui Porque ela protege de gelo Que é aquele mostro de gelo Da... Da armadura, claro Só que ela é fraca contra fogo Aí quando vem um borde-fogo Eu vou lá, faço outra armadura Que é fácil, véi Não é difícil Você não precisa de dinheiro Só precisa de dois itens Não, o dinheiro você precisa, né Pra dar pro cara Pra ele fazer Ó o cara aqui, ó Esse aqui é de outro boy também, ó Tá vendo? É tudo formado em boy, galera E tem roupa também Tem outfix Eu mostro aqui pra vocês, ó Aqui, ó Você pode comprar outfix, tá Visual, essa coisa assim Esse aqui é o único que você pode Pegar pelo jogo mesmo Porém, você precisa de ticket Eu tenho 80 Eu posso... Eu posso pegar esse aqui no cabelo Por enquanto Ó Tem aí, ó Essa roupinha aí, ó Pra quem gosta de gastar um cash aí No outfix, ele tá aí, ó Eu comprei esse aqui, ó, galera Esse aqui é da hora demais Eu gostei desse aqui Ó Porém, eu deixaria o cabelo original Da minha personagem, tá, galera? Ou com esse aqui Esse aqui é da hora Porque ele muda o cabelo, véi Eu gostei do... Do cabelo vermelho dela, ó Tem como você mudar a arma também Porém, é tudo visual, galera Como eu tô falando É tudo visual, tá? Não te dá tributo Então, eu gostei desse jogo demais, galera Deixaria assim, minha personagem Gostei demais do jogo O jogo é da hora Dá pra você se divertir Dá pra você se divertir E aqui tá meus cavalos aí, ó Meus cavalos, cavalão Dá pra você se divertir bastante O jogo não... Não que seja assim É... Não vi nenhuma arma Paint Win pra você comprar Ó, pode ver aqui, ó Tem essas coisas aí, ó Acho que é pra vocês Isso aqui é pra abrir espaço Na sua mochila, tá? Isso aqui são... É... Para de pesca Isso aqui é pra você montar no cavalo, tá? Caso você não... Queira um melhor, né? Eu acho que isso aqui muda um pouco de visual, tá? Do cavalo, tá? Tipo... Você bota lá e... Aparece mais um bagulho da hora, assim Não um simplesão Ó, isso aqui, ó É o ticket Porém... Esse aqui eu não sei do que é, galera E tem aqui também Os presentes aí Que você não... Que eu não sei o que ganha Mas comida aí Que também deve ajudar bastante Mas, né? Tem aquela arma OP zona Não vi ninguém aqui Com arma diferente, galera Além das... Das... Que você pode fazer E você pode dar o piguete E também na arma, tá? Então... É tudo jogo, galera Então eu gostei muito mais do jogo O jogo é da hora O gráfico dele é bonito E tá rodando liso, velho Esse aqui tá no ultra, tá? Tá no máximo que pode Que é no alto Olha lá A fumaça saindo Então é isso aí, galera Se curtiram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima